A Escola Municipal Raimundo Fernandes, no bairro Santo Antônio, promoveu o projeto Para se Encantar com a Matemática, uma iniciativa que envolve os mais de 400 estudantes da unidade e que trabalha o aprendizado da disciplina de forma lúdica, com jogos e brincadeiras. Para alguns a matemática é difícil, para outros nem tanto. Os números estão presentes na nossa rotina e a gente acaba nem percebendo. Aqui e acolá dá para parar e prestar um pouquinho mais de atenção à disciplina. Você gosta de matemática? Gosto. Tira nota boa. O que é que você tem achado desses jogos que envolvem a matemática? É bom, é inteligente, eu gosto de matemática. A Escola Municipal Raimundo Fernandes, no Santo Antônio, promoveu o projeto Para se Encantar com a Matemática e trabalha o aprendizado da disciplina de forma lúdica, com jogos e brincadeiras. O objetivo do projeto é de que a matemática se torne divertida para os alunos, saindo daquele padrão de que lidar com os números é complicado. Esse projeto foi elaborado pelas professoras e a equipe do Raimundo Fernandes, para que as crianças pudessem aprender a matemática brincando, de forma que ela se tornasse mais atrativa e que eles pudessem criar seus próprios jogos. Eles começaram a fazer os jogos, a gente usou material reciclado, né, porque para eles mesmos confeccionarem na sala os jogos matemáticos e é um projeto que é para se encantar com a matemática. E como isso influencia na hora do aprendizado? Influencia porque eles aprendem mais, né? Os alunos mostraram a empolgação com a matemática através dos jogos e explicaram um pouquinho deles para a gente. O dado é o divisor que a gente joga e aqui é o dividendo. O número que cai no dado a gente vai ter que dividir pelo número que está aqui, entendeu? Aí a gente divide, faz a conta, aí o resto, se der um, dois, três ou até mais números, a gente avança muito mais caso, entendeu? É assim que funciona. E é um jogo fácil? Rapaz, para mim é um jogo fácil, né? Não sei não. É fácil, só que um pouco difícil, mas é fácil. Se estudar bastante, né? E é minha matéria favorita. E como esses joguinhos facilitam na hora do aprendizado? É, facilitam um pouquinho mais, sabe? Quando a pessoa está com um pouco de dúvida, aí facilita um pouco. Os alunos se encantam com a matemática desde os primeiros anos. Os planejamentos foram pensados para que o objetivo fosse alcançado. Por meio das atividades didádicas, confecção dos jogos em sala de aula e trabalhando a disciplina com as práticas sociais. Renan, para você, o que é fácil na matemática? Bom, várias coisas. Adição, subitação, multiplicação e mais ou menos a divisão, que eu já estou aprendendo mais. E você gosta da matéria? Gosto. Como tem sido para você realizar jogos de matemática de uma forma mais fácil, divertido? Bom, essa é a minha primeira vez fazendo esses jogos. É muito bom para desenvolver a educação jogando, se divertindo. E aí E aí E aí E aí